Fala entusiastas, beleza? Eu sou o Denson de Grito e vamos falar hoje sobre essa contratação do Ceará, o atacante colombiano John Vasquez. O atleta tem 27 anos, começou a sua carreira ali no Julio Barranquilla e tem passagens por clubes como Alianza Petroleira e também Deportivo Cali, onde a equipe ali, Deportivo Cali, onde ele atuou nas últimas três temporadas, sendo destaque na campanha do título colombiano e também na Comebol Libertadores da atual temporada, onde atuou em seis jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Era um atleta ali bem utilizado no elenco do Deportivo Cali, na atual temporada foi relacionado para 23 jogos e atuou em 22. O técnico até lamentou ali sua saída porque era um jogador bastante utilizado. O histórico de equipes. Em 2021, pelo mesmo Deportivo Cali, fez 49 jogos, 4 gols e 5 assistências. Também pelo Deportivo Cali, em 2020, fez 22 jogos e marcou 6 gols. Em 2019, pelo Alianza Petroleira, em 40 jogos, marcou 13 gols e deu uma assistência. Esse clube foi onde ele fez a melhor temporada na sua carreira. Esses são os números do jogador, né? Do John Vazquez. Ele que é um atleta ali de velocidade, que joga pela ponta direita. Então, vem ali para suprir a ausência pelo lado direito, porque ali pelo lado direito só joga o Eric e o Mendonça joga pelo lado esquerdo. Mas esse jogador também pode jogar pelo lado esquerdo. É um jogador que vai complementar ali. Deixa aqui nos comentários para mim se você acha que esse jogador, ele chega para ser titular ou ele vai ter que esperar um pouquinho, não é bem assim, ainda o elenco do Ceará ali já está encaixado. Deixa aqui nos comentários para mim a sua opinião. Pessoal, não se esquece de dar o like no vídeo. Essas foram as informações gerais sobre o atleta, seu histórico ali. A gente percebeu que ele foi melhor na temporada 2019, mas temporada 2020, 2021 e até mesmo na 2022 ajudou muito o Deportivo Cali ali na sua trajetória de título no Campeonato Colombiano e também na terceira colocação ali na fase de grupo da Libertadores, onde jogou contra Boca Juniors e Corinthians. Então era um grupo ali muito acirrado e ele pôde ajudar a equipe com gols, com assistência, com boas atuações. Então pessoal, esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Valeu pessoal!